Música Bem-vindos ao Márcio Pado Prespecial No programa de hoje eu vou falar sobre o Superman do Jeff Jones Através desses dois encadernados que a Panini lançou já faz bastante tempo Aqui é o Brainiac e a legião dos super-heróis entre Traction Comics 858 e 870 Eu trouxe esses dois encadernados porque está na minha pilha de leitura faz tempo Resolvi ler para ver um pouco do Superman pré-Flashpoint E da mesma forma ler um pouco sobre o Jeff Jones Um autor que trouxe muita coisa nova para o universo da DC Ou repaginou muita coisa velha do universo da DC Basicamente ele é um dos principais autores dos anos de 2000 e 2010, nos últimos 20 anos Mas ele começa a trabalhar em quadrinhos em 97 por causa do Berganza O editor da época que encontra o Jeff Jones Conhece o Jeff Jones que era assistente do Richard Donner O diretor Richard Donner que fez os filmes do Superman nos anos 70 e 80 E ele, bem, numas conversas, numas ideias que o Jeff Jones tinha O Berganza resolveu, poxa, você não quer fazer roteiros? Então, vem para cá e larga os filmes Difícil escolher entre os dois Poxa, ele já estava como assistente do Richard Donner Poxa, um diretor bom pra caramba, renomado Mas a paixão dele sempre foi quadrinhos Então, foi para a DC Lá ele ganhou um título bem tipo Z Na verdade, ele criou um título, ele pôde criar um título que foi o da Sideral A Sideral que foi inspirada numa irmã que ele infelizmente perdeu alguns anos antes Bem, Sideral está aí, ganhou um seriado que é o próprio Jeff Jones Que é o produtor e faz vários roteiros É o showrunner da Sideral das séries Depois da Sideral, ele pegou tanto o Gavião Negro quanto a Sociedade da Justiça E conseguiu trazer histórias fenomenais para ambos os personagens O Gavião Negro, que sempre penou para ter história legal Por causa da confusa cronologia do personagem, nunca organizada O Jeff Jones trouxe histórias muito boas Que foram publicadas aqui pela Panini Naqueles encadernados que nos anos 2000 a Panini publicava Que entre eles saiu o Gotham City contra o Crime Meio que alternava Gotham City com o Gavião Negro E teve outras coisas Nunca foi publicado até o final Quando o Gavião Negro mudou para Mulher Gavião Essa parte não foi trazida para cá Mas teve isso, teve a Sociedade da Justiça, como eu disse Ao longo dos anos de 2010 Ele trouxe de volta o Barry Allen, que eu não gostei Ele trouxe de volta o Hal Jordan, que eu não gostei Ele fez essas histórias do Superman Que eu também não gostei muito A ideia do Jeff Jones é muito pautada na Era de Prata Dos quadrinhos, da DC principalmente E essa Era de Prata, ele se inspira na Era de Prata Para trazer aqueles elementos bizarros e psicodélicos E inserir o sombrio e realista Que vai ficar conhecido por causa dos filmes do Zack Snyder Bem, o Jeff Jones é um dos principais motores Para todo o universo cinemático dos anos de 2010 Tanto no cinema, quanto as séries da CW, que ele também participa Então, essa impressão sombria e realista Com elementos fantásticos da Era de Prata Vai permear todo o universo DC dos anos 2000 E 2010, na verdade, vai permear cada vez mais A partir do momento que o Jeff Jones ganha cada vez mais importância Não à toa, dentro dos 1952, o Jeff Jones vai trabalhar com o Aquaman Trazendo aqueles elementos mais clássicos do personagem de volta Essa é uma série legal, essa é uma série interessante O run dele no Lanterna Verde é legal É que eu não gosto do Hal Jordan Mas esses anos que ele trabalhou Fazendo a Noite Mais Densa, o Dia Mais Claro E todas as outras sagas O arco-íris de Lanternas Verdes Ou o arco-íris de Lanternas É obra do Jeff Jones Então ele tem uma importância tremenda nesses últimos 20 anos Entre várias coisas, ele faz um pouco Trabalha um pouco na Action Comics E aqui tem dois encadernados Mas ele trouxe outras histórias também Dentro da Action Comics Não foram só esses dois Talvez esses dois são os mais importantes Por isso que foram publicados nesse formato pela Panini São sagas, são arcos que eu não gostei muito Na época que eu li E dessa vez eu acho que pela sensação de estar fora da cronologia Essas histórias autônomas Elas ganham um pouco de ânimo Pelo menos, mais ou menos isso que foi a sensação que me passou Bem, Superman e a Legião dos Super-Heróis Vai mostrar um Superman Ah, e outra coisa Gary Frank tá sempre junto com o Jeff Jones Principalmente nessa fase Superman E ele vai transformar o Clark Naquela versão que muitos consideram definitiva Que é o Christopher Reeves Que fez os filmes do Superman Nos anos 70 e 80 Então toda a caracterização Todas as feições Elas vão remeter a esse Superman A esse ator Superman Então é uma ideia um pouco mais realista de traço Embora as histórias Elas não sejam tão realistas assim Na Legião dos Super-Heróis O Superman é visitado por aqueles três legionários principais A Saturn, o Relâmpago e o Cosmo É uma visita que na Era de Prata Pré-crise nas Infinitas Terras Aconteceu O Superman, o Clark Adolescente, criança Ele foi visitado pela Legião dos Super-Heróis E foi para o futuro A Legião foi formada com esse Super-Boy Só que no pós-crise isso nunca ocorreu E aí o Jeff Jones para resgatar esses elementos E para resgatar a Legião Que sempre tropeçou Por ter perdido o seu principal elemento de construção Que é o Superman Que nunca teria encontrado eles no futuro Ou ido quando adolescente Então ele traz isso E fala que o Superman simplesmente esqueceu Por uma coisa de proteger o futuro Ele teve a mente dele apagada Bem, isso aqui é consertado De certa forma A Legião é reinserida E aí o Superman Ele é levado para o futuro Para ajudar alguma coisa Acontece que chegando no futuro Ele não é aquela utopia Que a gente conhecia no pré-crise Ele na verdade é completamente distópico O mundo, o planeta Terra Ele é extremamente xenófobo Contra alienígenas E está expulsando Ou matando Todos os alienígenas Colocando o Superman Como principal símbolo Dessa xenofobia Segundo histórias A Legião dos Super-Heróis Manipulou a ideia do Superman Para fazer essa união Entre os povos Mas na verdade Superman ele só queria Que todos os alienígenas fossem embora E ele ficasse na Terra Porque ele era terrestre Bem, essa manipulação da verdade A manipulação de narrativas Que vai fazer o planeta Terra inteiro Mudar e ficar com raiva Dos alienígenas Na época que eu li Em 2009 Eu achei que tinha sido Um roteiro bem rasinho Bem simplório Poxa Quer dizer que uma pessoa Ou um grupo de pessoas Começa a falar uma besteira Dessa que ninguém Todo mundo sabe que não é verdade E de repente Aquela besteira Vira a verdade Todo mundo acredita nela Como assim? Tipo Que infantilidade é essa? É a infantilidade Que a gente vive nos dias de hoje É bizarro Então Um pouco do que Tinha me incomodado Naquela época Eu Tive que Dar o braço Torcer que Ok Talvez a humanidade Seja realmente Ignorante o suficiente Para aceitar Que a Terra é plana Ou que cloroquina Cura Covid-19 Mas enfim O Geoff Johns vai trazer Esse arco da legião Dos super heróis Num planeta xenófobo Numa antítese Da Era de Prata Do que a gente tinha Na Era de Prata Trazendo esses elementos Da Era de Prata Num sombrio e realista Que a gente vai Cansar de ouvir falar Nos anos Principalmente no início Dos anos 2010 Com os filmes do Zack Snyder Que não tem nada de realismo Na verdade É uma visão mais sarcástica Dos acontecimentos Das pessoas Do mundo Mas é uma história legal Acho que o Geoff Johns Inclusive Para marcar bem Essa Essa distopia Ele inicia O arco Contando a história De um alienígena Num mundo Em guerra Que vai ser destruído Que é enviado Para a Terra Porque na Terra Houve o Superman Em mil anos No passado E por causa Desse Superman Que nasceu Foi criado Nessa planeta De pessoas bondosas Ele virou Um símbolo Para todo o universo E aí a gente vê Essa forma Espelhada Que não termina Bem Da maneira Que a gente pensava Que ia acontecer É interessante Já pauta bem O que vai ser Esse arco Bem Gostei No fim A releitura Foi bem melhor Do que a primeira vez Que eu li E aí a gente vai Para o Superman Brainiac Que também tem Uma ideia bacana Porque ele vai trazer Um vilão clássico Que é o Brainiac E que já tinha visitado A Terra milhões E milhões de vezes E como o Superman Fala Para fazer um Para dar uma desculpa O Brainiac Veio para a Terra Milhões de vezes E sempre Toda vez que eu Enfrentei ele Era de uma forma Diferente Ora ele era um alienígena Ora tinha invadido A mente de alguém Ora ele era um robô E sempre vinha De uma forma Diferente Por que? A cara Ela responde De uma forma Temerosa Completamente Ela tem medo Das histórias Do Brainiac Que vinha Lá do passado Dela Em Krypton E aí a gente descobre Que nunca tem Nunca veio nenhum Brainiac Para a Terra Só as suas sondas E agora Nessa história Superman Brainiac O alienígena Coluano Finalmente Chega no planeta Terra Olha só Essa imagem Que é completamente Tirada do Christopher Reeves Bem Da mesma forma Daquela era de prata Mais sarcástica A gente tem Um Brainiac Sociopata Completamente sociopata Inescrupuloso Ele mata mesmo Sem dó E sem emoção Nenhuma Ele não vai torturar ninguém Se não precisar Que torturar essa pessoa Ele vai lá E mata e pronto Ele vai Chega no planeta Coloca a cúpula Em cima da cidade Que ele quer Pega a cidade E vai embora E explode Todo o sistema solar Para não sobrar ninguém Porque aquela cultura Que ele está pegando E aquela amostra Ela tem que ser única É aquela ideia Do colecionador Que não quer Que nenhuma outra pessoa Tenha a sua história Como se aquela história Fosse dele E aí essa ideia Desse Brainiac Com sequências bem Legais De batalha Seja elas Mais psicológicas Sejam elas Mais Pesadas No sentido Da luta corpo a corpo Do Clark Contra o Brainiac Ela tem uns momentos Bastante incômodos Que soam mesmo O texto do Jeff Jones Mesmo ele querendo soar Malvado E trazer o pior Do mundo Para o Clark Kent Como se isso Transformasse a série Que ele está escrevendo Em uma série adulta Ele soa infantil Ele soa bobinho Sabe E para quebrar um pouco Esse bobinho Ele tenta trazer Elementos mais impactantes Um deles É trazer Cândor de volta A gente descobre Que os pais Da cara Estão presos em Cândor Então eles estão vivos Isso vai gerar Toda uma saga Para o Superman Que vai vir depois E é uma saga bem legal Quando os criptonianos De Cândor Eles começam A viver na Terra Ou pelo menos Interagir Com os terráqueos Mas tem um elemento Bem importante Nessa Superman Brainiac Que começa De uma forma Mais humana Mostrando o lado E as relações Humanas do Clark Com o jornal Com os pais Com a Lois Lane E termina Também de uma forma Humana Mais Daquele momento Que Ninguém quer passar Mas que certamente Infelizmente Todos passamos Que é a morte De um ente querido É uma morte Bastante impactante A forma como Como acontece E que É legal Assim Esse Brainiac Eu acho que é uma história Muito mais Interessante Do que Legião dos Super-Heroes Porém as duas Caminham no mesmo Na mesma linha De desenvolvimento De inspiração Quem quiser ler um pouco Sobre o Superman Quem quiser ler um pouco Do Jeff Jones Acho que são duas Dois encadernados Interessantes Talvez seja Fácil de encontrar Eu lembro que Foi Super barato Para comprar eles O lançamento Acho que era Vinte e quatro Alguma coisa assim Mas era Você encontrava por Nove noventa Cinco reais Às vezes Porque Não vendeu Simplesmente não vendeu Esses dois Do preço do Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço do Galo Sigam também O Fortaleza Quântica Tanto no Facebook Quanto no Instagram É o Fortaleza Quântica Ele é um podcast Sobre filmes Séries Quadrinhos E a gente tem Várias discussões Muito divertidas Fazendo Num podcast Tem um espaço maior Tem um tempo maior Aí é só baixar No Spotify Ou no Anchorage E colocar no celular E ficar escutando Enquanto lava a louça Enquanto faz um exercício Ou qualquer coisa Que você queira Mas enfim Bem interessante Comente nos comentários O que vocês acham Desses dois Dessas dois personagens Superman E Jeff Jones Comente aqui A gente começa os comentários Até mais E bons quadrinhos